Olá, investidores! Estamos iniciando mais um fechamento do mercado. Hoje é sexta-feira, dia 26 de agosto, e a gente está finalizando em mais uma semana. Eu sou o Danilo Zanini, sou analista da XP Investimentos, e eu vou comentar com vocês os principais movimentos, as principais variações que nós tivemos ao longo de todo o dia. E também falar para vocês os resultados das nossas operações e quais ativos nós separamos para poder acompanhar na semana que vem. Então, bom, pessoal, hoje a gente teve algumas notícias no cenário político e também no internacional que trouxeram bastante volatilidade para o nosso mercado. O primeiro deles a gente teve às 9h30 da manhã o PIB trimestral analisado do Estados Unidos, que foi divulgado, a expectativa era que viesse em 1,1% o crescimento e veio justamente 1,1% o crescimento do PIB dos Estados Unidos. Posteriormente, às 11h da manhã, nós tivemos a Janet Yellen, que foi a presidente do Banco Central, falando sobre o cenário da economia norte-americana e dando um direcionamento sobre a taxa de juros por lá. Vale lembrar que são dois pontos esse contexto do Banco Central americano. Primeiramente, a gente teve a Janet Yellen pronunciando que poderia, que não ia ter o aumento da taxa de juros em setembro agora pelo Banco Central americano e de acordo com as expectativas do mercado, como a economia está crescendo, porém, temos alguns obstáculos de crescimento ainda, deixou em aberto o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos no final do ano. Inclusive, eles poderiam comprar ativos, o que ficaria um pouco descasado dessas informações. Posteriormente, a gente teve o Fischer, que é o vice-presidente do Banco Central norte-americano, pronunciando. E ele falou um ponto contrário do que foi mencionado pela Janet Yellen. Ele mencionou que há a possibilidade de termos um aumento da taxa de juros no mercado agora em setembro e a gente teve os investidores reagindo com bastante euforia. Então, para quem realizou operações hoje, a gente teve uma distorção de preço muito grande. O mercado um dia foi um bastante atípico, na qual nós tivemos várias movimentações de oscilação, tanto o índice oscilando mais do que mil pontos, o dólar oscilando mais do que 70, 80 pontos em um único movimento. Então, hoje em dia foi bastante complexo o dia, foi bastante importante. E próximo a uma hora da tarde, a gente teve também a divulgação que o Lula, o ex-presidente Lula, foi indiciado sobre o caso do triplex do Guarujá. Ele, a esposa dele, mais três pessoas foram indiciadas. Então, hoje o mercado foi bastante conturbado no cenário político, na agenda econômica internacional. Então, o mercado reagiu com bastante volatilidade. Então, esses foram os principais pontos. A partir de semana que vem, atenção, quarta-feira vencimento do contrato de dólar e na próxima sexta-feira teremos o P&O, a folha de pagamento norte-americana. Então, a gente teve bastante volatilidade hoje e podemos ter aí nos próximos pregões. Então, eu vou começar a mostrar para vocês os nossos resultados, eles acumulados. Então, o primeiro ponto, a carteira areira. Nessa semana, a gente fecha a semana aí com uma valorização na carteira de 1,27%. Pegamos aqui dois trades na venda que deram lucro, que foram as ações da Goal e da Vale, tá certo? E estamos comprados em Ambev para redear nossa carteira. Então, três papéis. Todos os ativos serão finalizados agora, tá, pessoal? No leilão de fechamento. Para quem vai fechar a operação, coloca aqui a sua ordem de venda bem abaixo, ou melhor, acima, no caso de quem está vendido, de compra para poder finalizar a operação e para quem está comprado uma ordem de venda aí abaixo do valor para poder fechar o preço de leilão. A gente recomendou uma venda em Eletropaulo desde segunda-feira. A venda foi iniciada a 11,42%. E hoje, nessa euforia do mercado, de acordo com as movimentações nacionais e também internacionais, estopamos a operação de ELPL4. O papel chegou a subir mais do que 8%, estopou, entrou até em leilão, mas fechamos um stop loss de 5%, tá? Hoje o dia foi bastante volátil para as operações de intraday, tá? Índice futuro, fizemos aqui seis operações, quatro loss e dois gains, um saldo positivo de 50 pontos. E no dólar futuro foi um dia um pouco mais difícil, tá? Foram 11 operações, na qual tivemos aqui cinco loss, tá? Cinco loss... Deixa eu só confirmar... É isso mesmo, tá? Cinco loss e seis gains, ok, pessoal? Então foram 11 operações em dólar. Quem trabalhou no período da tarde provavelmente ficou aí no 0 a 0, tá certo? No 0 a 0, esse aqui que está com a guatina vai ser finalizado no stop loss. O que deu aí para contribuir foi o primeiro trade na manhã que nós tivemos 13 pontos. Então o saldo do dia, 16 pontos positivos no dólar e 50 pontos negativos no índice. Eu vou comentar aqui agora com vocês os principais pontos. O índice Bovespa no dia de hoje trabalha a próxima estabilidade 0,01%. O que me chama a atenção é pela semana, tá? Nós temos aqui uma semana negativa no índice Bovespa. O mercado em cima de uma região de resistência relevante, em cima de uma região de resistência importante. Temos topos anteriores que foram testados como uma resistência. E depois de duas, quatro, seis, oito, dez semanas consecutivas em alta, a gente tem uma semana em queda do mercado. Então a perda mínima dessa semana sugere uma queda para o índice Bovespa. Já o dólar futuro, semanal, o dólar... Perdão, vou voltar para o diário, tá? O dólar no diário, ele me rompe aqui, todo aquele estudo que nós havíamos feito, esta linha de tendência de baixa. E agora ele faz esse movimento, sobe, corrige e agora inicia um processo de movimento positivo. Então a sinalização aqui é interessante para o dólar, tem espaço para continuar subindo, ainda mais que ficou acima desse primeiro nível de resistência em 63, 65. E no semanal, o dólar querendo voltar aqui acima da média de 200. Próximo ponto de parada do dólar ficaria aqui na região mais... A próxima região aqui, a região prévia, a casa de 335, 330, tá? Então atenção, dólar 2, 3,33 seriam os próximos alvos. Agora falando aqui sobre alguns ativos em que eu separei para vocês, para a gente poder falar hoje. Primeiramente, eu vou começar falando sobre o milho, tá? O milho caindo muito forte, abre espaço para ele caindo mais 1,3%. A gente vai esperar aqui ele na região de 39,50, barra 39,70. E avaliar alguma compra aqui na casa de 40 reais, tá? Então primeiro a gente vai esperar o milho continuar o seu movimento direcional de queda. Boi gordo, tá? BGI foot. No gráfico semanal, o boi gordo rompe a máxima da semana passada. E sinaliza aqui um possível pivô de alta. Tanto no gráfico diário, quanto no gráfico semanal, temos condições positivas para o boi gordo. Então tá bem interessante aí, acomode, te humilha, a gente vai guardar a região dos 40 reais. Prosseguindo, alguns ativos em que eu separei. Primeiro ponto, Ambev no gráfico semanal me faz o engolfo de baixa, volta a trabalhar dentro dessa consolidação. Estamos comprados e fechamos a operação hoje, tá? Da maneira que está estruturado, abre espaço para a Ambev tentar cair aqui até a região de 18,90. E vamos ver como ele vai se comportar nesses patamares de preço. BBAS no gráfico semanal me deixa aqui algum candle de indefinição em cima do nível de resistência. Vamos acompanhar como ele vai se comportar. A perda da mínima sugere uma movimentação de correção em Banco do Brasil. Bradesco é um outro papel que trabalha consolidado nesses níveis de preço. A gente vai ficar de olho no rompimento de 30 reais ou a perda de 27,70 para movimentos direcionais. BPHA, Brasil Farma, é um outro papel que começa a despertar nossa atenção no gráfico diário. O ativo ainda tem aqui, para quem está comprado, pessoal, atenção aqui, tá? 11,50 é um ponto de stop. A gente vai ficar de olho aqui em Brasil Farma para retomar acima desses 13 reais, 13,30, para a gente se reposicionar na compra do ativo. BVMF3, tá? O gráfico semanal, o ativo tem em cima de uma região de suporte importante, topos anteriores, média de 21 períodos, atenção em alguma entrada de força compradora em BVMF. É um ativo que nós estamos olhando bastante de perto. Prosseguindo, BRKM5, o ativo me faz um candle vendedor em cima de uma linha de tendência de baixo e um canal de baixo, atenção que pode ter uma movimentação em queda. O semanal ainda estamos avaliando o CCRO, tá? A perda de R$17,20, podemos ter vendas ou termos compras no rompimento de R$18,70. Cielo é um ativo em cima daqui de uma região de suporte no gráfico semanal, tá? Notem que temos aqui topos anteriores, temos pontos como preço e nessa região de R$33,00 a gente vai ficar de olho numa entrada de força compradora nas ações da Cielo, ok? Então atenção, outro papel que desperta muito a nossa atenção são as ações da Cirela. Cirela aqui me fazendo candle comprador, abre espaço para voltar para R$11,70, R$11,80. Prosseguindo, Duratex é um outro ativo que chegou na média de 200 períodos, veio testar um topo anterior, atenção em alguma formação de candle comprador, o ativo está em cima de uma região de suporte. Eletropaula é o papel que nós comentamos, tá? Vendemos o papel, fomos estopados e no momento não temos operação. ESTC3, Estácio, passa por um período de acumulação, vamos acompanhar semana que vem a perda de R$16,60, se perder aqui ele tem espaço para desenvolver uma movimentação de queda. Eternite, Eternite, Eter3, no gráfico semanal o papel veio tocar aqui numa região de suporte, vamos ficar atentos no rompimento de R$1,75 no semana que vem, ou aqui na região de R$1,65 alguma entrada de força compradora. Me chama muita atenção R$1,75 para a gente trabalhar compras, tá? Pessoal, rapidinho aqui, EZTEC, vamos prosseguir. Gráfico semanal, uma forte movimentação de queda para o papel, o ativo vem testar aqui a nossa média de 21 períodos, atenção como o papel tende a se comportar nesses pontos de preço em EZTEC. Atenção para quem trabalha com as ações da Gerdau, tá? Primeiramente no gráfico semanal, a Gerdau atinge um nível de resistência importante, topos anteriores como fundos, próximo à média de R$200,00, a perda da mínima sugere queda. É o mesmo cenário para Goal também, ok? Então muita atenção para quem está posicionado. Itaúsa, gráfico semanal, me faz um candlezinho vendedor, tá? Depois de ter rompido o candle, o topo histórico. O cenário que só vai ficar um pouco atrativo para a queda, se perder R$8,40 em Itaúsa. Mesmo cenário também em Itube, fazendo um candle de reversão, atenção aqui a perda de R$34,90, como também superar R$36,80, pode subir. LEV3, atenção no gráfico semanal, um candlezinho comprador na média de 21, a superação da máxima podemos pensar em compras no papel. MPLU3, o papel no gráfico diário me passa por uma acumulação de preço, podemos ter vendas abaixo de R$40,29. MRV, é um outro papel que estamos acompanhando, um gráfico semanal. O ativo me faz aqui um candlezinho de indefinição em cima de uma região de suporte, tá? Então a superação da máxima em MRV podemos ter compras. Petro4, tá? Petro4 ainda segue indefinida, vamos acompanhar a Petrobras abaixo de R$12,20, ou se o papel eventualmente voltar a trabalhar acima de R$13,00. Prosseguindo, PEMAN, 3, Paranapanema. Toca na média de 21, atenção para vamos ver se o papel vai ter força de compradora aqui nesses pontos para a gente poder pensar em compra no papel. RUMO3, iniciou seu processo de queda, tá? A semana negativa, então atenção aqui para a gente poder esperar até um R$6,80 para se reposicionar na compra do papel. SAMB11, semanal, o gráfico faz um candlezinho vendedor, atenção na perda mínima que pode corrigir. SUSANO, muito interessante o gráfico da SUSANO, tá? SUSANO, a gente tem aqui um ponto de compra superando R$10,30. TCSA3, Tecnisa. Atenção a Tecnisa no gráfico semanal. Uma possível compra no rompimento de R$2,65. O GPA3, no gráfico diário, o ativo cai bem. Região dos R$73,50, a gente pode avaliar uma compra como um pullback esperando um retorno no ponto comprador. E para finalizar, as ações da Vale, que elas fazem aqui um candle vendedor, a perda da mínima sugere queda. E notem que a Vale não segurou na média de 21. Da maneira que está estruturado, Vale tem espaço para buscar agora no curto prazo R$14,45. Eu gostaria de agradecer a sua companhia, lembrando que hoje em dia foi bastante difícil. Lembrem-se que semana que vem nós temos o término da votação do Senado do processo de impeachment na quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, tenham todos um excelente final de semana e até na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho